Deixa não, deixa não. Beleza, beleza! Pode pintar mais um, bateu o Bernardão! E aí, salve galera, tudo beleza? Aqui é o Bernard, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, estamos aqui de volta hoje para mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato no PES 2017. E aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo beleza? Mano, é o seguinte, vai começar a nossa nova temporada aqui, certo? Pelo Borussia Dortmund. Vamos ter hoje dois jogos amistosos pela seleção brasileira e vai ter também duas finais aqui contra o Bayern de Munique. A primeira final vai ser aí a DFL Super Cup e vamos disputar a Supercopa da UEFA, que vai pegar o campeão da UEFA Champions League, que foi o Bayern de Munique, beleza? Então, é o seguinte, tá? Já de início eu quero ver todo mundo arrebentando o dedo ali no gostei, tá? Vamos tentar bater aí os mil likes, quero ver todo mundo arrebentando o dedo aí nesse joinha. E galera, para essa partida eu fui escalado como MLE, que é a minha lateral esquerda aqui pela seleção brasileira. Vamos pegar, cara, a Alemanha, dois jogos amistosos aqui pela Alemanha e também contra a França. Então, vamos lá, vamos para o jogo. E o seguinte, no sábado eu postei um vídeo aí do Modo My Club e teve muita gente curtindo o vídeo. Então, todo sábado a gente coloca aqui no canal Modo My Club para vocês e de segunda a sexta fica rumo ao estrelato, beleza? Então, bora para o jogo, primeira partida amistosa. Vamos lá, partiu, bora para o jogo. Rola a bola, galera. Vamos lá, nossa primeira partida aqui de início de temporada. E bora lá, né, cara? Enfrentar a Alemanha sempre é uma seleção chatinha. Tem Neuer no gol, que geralmente é um goleiro muito apelão. O maluco já perdeu a bola ali. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que a gente vai se sair aqui. Muito chata essa seleção. Vai para cima, beleza. Toquei para trás. Neymar. Estou passando. Detentado, detentado. Bate para o gol, maluco! Valeu, Hulk! Está lá. Boa! Isso aí, cara. A gente abre o placar aqui dentro de casa. Beleza. Olha, pressão da Alemanha, hein, velho? Passa, Neymar. Toquei mais frente. Estou passando. Se quiser tocar de boa. Vai, Neymar, chega. Vai, Neymar, devolve. Boa! Bate de primeira, Bernardo. Nossa, quase. Bola na área. Vou tentar esfubir aqui, ó. Ó. Ih, o Neuer saiu do gol. Difícil demais. Eita! Vacilou o Neuer quase, hein? Está lá na frente. Aí, não. Calma. Vai, a bola. Beleza, mete a pancada, Bernardo. Mais um escanteio, cara. Mais um escanteio. Ó, lá vem o Bernardo. Vou tentar subir lá no canto. Está lá. Caraca, mano. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Sentiu a pancada aí, ó. Ó, pedalei para cima. Calma. Tocou, legal. Estou passando. Ah, pancada. Caramba, rapaz. Beleza, beleza, beleza. Toca no Neymar. Devolve, devolve. Estou passando. Devolve, caramba. Isso. Chegou. Tocou. E aí? Ah. Tocou. Vai para cima. Vai para cima. Olha que bolão para Neymar. Vai tentar bater para o gol, Neymar. Valeu. Maravilha. Vai, vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Passou, Neymar. Passou. Estou passando para o outro lado, Neymar. Se conseguir virar o jogo, Neymar. Limpou o Bernardo. Bateu. Caraca, rapaz. Uh, maravilha. Ó. Passa, Neymar. Na medida, bate para o gol, Neymar. Escanteio. Pode sair um gol de cabeça aqui. E aí? Vou tentar tocar no Neymar. Vai, Neymar. Bate. Caraca. Ver se Neymar tapa o gol todo. Beleza. Pancada na frente. Vou tentar subir. Consegui tocar no mito. Aí, mitoso. Aí, mitoso. Calma. Caraca, mano. Para que isso? Ficou. Fim de jogo. A gente ganha de 1x0, cara. Vocês viram aí como é que a Alemanha é foda, né, mano? E o Neymar também tapa o gol todo. Bom, vitória apertada em cima da Alemanha, cara. E agora vamos pegar a França, né? Tomara que o Bernardo saia bem, cara. Ih, é condição de jogo. Seta alaranjada. E agora vamos jogar como o segundo atacante. Beleza. Vamos lá, hein? Vamos lá, galera. Vamos dar o nosso melhor aqui. Porque, mano, o próximo jogo vai ser jogo decisivo. Vai ser a final. E a gente tem que fazer esse aquecimento aqui, né, cara? Pela seleção, a gente pegar o ritmo de jogo. Vamos lá. Bora, vambora, vambora, vambora. Beleza. Beleza, o Bernardo já deu uma sainha ali. Tá passando Neymar. Tôfou na frente. É só fazer, Neymar. Tá lá. Assistência do Bernardo. Sainha do Bernardo. E gol do Neymar. 1x0 em cima da França. Quem vai pegar essa bola aí? Beleza, ó. Maravilha. Partiu com o jogo? Ah, mano. Que droga. Aí. O que o maluco fez? Ok. De novo. Não. Aí é perseguição, né, ô juiz? Amistoso o cara fazendo isso, mano. Demora demais. Os caras demoram demais, mano. Agora complicou, ó. E aí, vai fazer o quê? Ih, golaço. Quer ver? Nossa, salvou. Beleza. Já peguei. Já vim pra cima. Parti. Vambora, vambora, vambora. Que vou meter a pancada daqui, ó. Caraca, mano. Bate pro gol, devolve. Isso. Tá lá, mano. Na trave. Na trave de novo. Meu Deus. Vai. Boa, boa. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma. Limpei. Na gaveta. Aí eu não erro não, mano. Aí eu não erro não. Vai lá. Sufoco. Complicou, mano, ó. Complicou. E aí? Girou. Passou no meio de três. Driblou o quarto. Vai dribar o quinto também? Caraca. É, deve lá vender belê, mano, ó. Usamento na área. Boa. Vai rápido, rápido. Meu Deus do céu, mano. E aí? Vai bater pro gol. Caracas. Bom, galera. Fim de jogo. Ganhamos de 2x0. Gol do Bernardo. É assistência. É, acho que a gente tá pronto pra ir pra final, hein. Agora sim vem pedreira, mano. Bom, galera. Agora é o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Acabei de receber aqui uma oferta do Fiorentina. Três anos de contrato. 84 milhões. Mas eu não vou aceitar. Vou continuar no Borussia Dortmund. E também, ó. Teve aqui, mano. Ó. A atualização de ranking, certo? E das seleções, ó. O Brasil continua em primeiro. Depois vem a Argentina. E agora é o seguinte. Vamos jogar a DFL Super Cup. É a primeira final contra o Borussia, mano. E acabou de entrar aqui no nosso time, mano. O goleiro Buffon. Que tá entre os titulares, tá? O overall dele é 85. A gente tem um goleiro muito bom pra ajudar a gente aqui. Vamos ver, né, cara? Duas finais contra o Bayern de Munique. Que é o atual campeão da Bundesliga. E a gente foi o campeão da UEFA Europa League. Bora ver. Foi escalado como centroavante. Condição seta amarela. E bora lá, né, galera? Caraca. Neuer versus Buffon. Quem vai levar é melhor. Partiu. Bora pro jogo. Vamos lá, galera. Vamos com tudo pra cima. A gente tem que ser campeão aqui, cara. Duas finais. Vamos ver, cara. Vamos lá. O maluco já tentou pegar a bola ali, ó. E uma coisa chata aqui, mano. Que eu ainda não sou o capitão do Borussia, né, velho? Principal estrela aqui. E a gente não é capitão. Beleza. Vamos ver. O que a gente pode fazer aqui. Vamos lá. Vai cima. Vai cima. Eita porra, mano. Alabarrato. Toca ne mim. Calma. Limpei a jogada. Passa alguém, mano. Isso. Aí, mano. Os caras me derrubaram de novo. Cara, eu vou tentar pedir a bola aqui, ó. Vou tentar dominar. E vou bater. Dá chapa, caramba. Caramba, mano. Toca ne mim que eu resolvo. Pega, Neuer, que eu quero ver. Pega essa pancada. Beleza, mano. Toca rápido. Isso. Calma, calma. Eita porra, saí de dois. Toca rápido, Bernardo. Isso. Devolve. Bate, Bernardo. Neuer. Sempre ele, Neuer. Alabarrato. Olha lá o que o Alabarrato faz, mano. Olha o que o Alabarrato faz, mano. Eu vou meter a pancada pro gol. Pega, caramba. Olha. Caraca, esse bicho parece uma perereca voando, mano. Vai, vai, vai. Calma, vai. Pra cima. Boa. Devolve, devolve. Ah, se tivesse devolvido rápido, mano. Moe é sempre mito, né, velho? Droga, velho. Droga. Tira, 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 por favor. Isso. Não, não. Ah, vou levar o gol. Olha lá, ó. Salvou. Buffou, mano. Isso, isso. Agora se manda, Bernardo. Se manda, se manda, se manda. Tocou. Foi pra cima. Foi pra cima. Calma. Tocou de novo. Passa, passa, maluco, passa. Mano, vou bater pro gol. Vou ter que bater pro gol. Era o jeito, mano. O maluco não passa em cruzado, velho. Calma. Tira daí, pelo amor de Deus. É gol do Lewandowski, mano. Gol. Laço de Lewandowski. Cabuloso, né, mano? Bayern de Munique é um time cabuloso. É um time completo. Meio campo, goleiro, zagueiro, lateral, atacante. Eles tem tudo, né, velho? Tem tudo. Calma, calma. Vou tentar subir e tocar pro Royce. Consegui tocar em você, Royce. Devolve rápido, Royce. Pelo amor de Deus. Passa. O cara não foi por quê, mano? Isso. Tocou na frente. Se quiser devolver. Ai, bate pro gol. Neuer. Salvou mais uma. Bom, fim de jogo. Bora pra prorrogação, mano. E Bayern de Munique, cara. Tá por tudo, né? Vai. Calma que eu vou tocar pro lado. Beleza. Toca pro lado. Isso. Maravilha. Devolve, mano. Devolve. Bate pro gol, Bernardo. Tá lá, moleque. Pega, Neuer. Pega, Neuer. Caramba. Gol, mano. Chutão do Buffon. Toque do Bernardo na ponta ali. Tocou no maluco do lado. Ele tocou na frente. Eu bati do lado reverso do Neuer. Eu sabia que ele ia dar aquele espaço, mano. Calma, vambora. Bernardo tá aqui. Tocou pro lado. Maravilha. Bateu pro gol. Deixa não, deixa não. Beleza, beleza. Pode pintar mais um. Bateu, Bernardo. Caramba. No travessão. E a bola não entrou. Que mentira, mano. Olha só, mano. Eu peguei a bola. Tava adiantado. Eu bati de trivela. Ele defendeu o Neuer, mano. Como assim? Bora. Quem sabe sai um gol aqui, mano. Quem sabe sai um gol aqui. Olha, Bernardo. Vou tentar cabecear lá no canto. Pegou o Neuer. E a gente, galera, é campeão aqui. Ai, galera. Merecido, né? Campeão da DFL Super Cup. 2x1. Dois gols do Bernardo. Praticamente foi um duelo entre Bernardo e Neuer, né, cara? Neuer no gol, pegando tudo. Vocês viram o último lance, mano, que o Neuer pegou? Caraca, aquela bola ainda ia ser um puta de um gol, mano. Ai, valeu, cara. A gente começa o ano bem, né? Já campeão aqui da DFL Super Cup. E agora, mano, vai ser contra o Bayern de Munique de novo, cara. Só que agora é a UEFA Super Cup, né, cara? Que vai ser o campeão. Eles foram campeões da Champions League. A gente dá a UEFA Europa League. E vamos ver quem é o melhor da Europa, né, mano? Bora lá. Vamos ver, vamos ver, cara. Buffon. Jogou bem o Buffon, mano. Jogou bem. Bom, galera. Agora é o seguinte. É mais uma final decisiva contra o Bayern de Munique, mano. Vocês viram aí que é praticamente uma seleção montada, né? É a base da seleção da Alemanha. E vamos pra cima, mano. Condição de jogo, seta amarela. Centro-avante, a gente foi escalado. E bora lá. Mais uma final. Partiu? Bora pro jogo. Amigo ligado no futebol, vai começar a grande decisão. Olá a todos. Eu sou o Milton Leite. É uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa. Como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. Meu amigo, o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite. Um craque. Vamos pro jogo. Alô, meus amigos. Um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Rola a bola, galera. Começa mais uma decisão aqui. E galera, tomara que nessa temporada a gente consiga destruir, né mano? Tomara que a gente não tenha lesões, igual a gente teve na última temporada. Ficamos seis meses sem jogar. Deu certo, o Bernardo deu o bote, rapaz. Nossa senhora. Sai daqui. É o Rummel, estou aqui pra trás. E aí, se quiser devolver... Puta que pariu. Calma, calma, calma. Passa, 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 passa. Calma, é o Robin, é o Robin. Lá vem o Bernardo. Já toquei pro lado aqui, mano. Se quiser tocar por cima, só devolver. Partiu o Bernardo, dominou. Dá aquela girada pra trás. Perdeu o domínio da bola. Isso, devolve rápido, devolve rápido. Maravilha, mano. Maravilha. Cadê o time pra ajudar? Cruzamento na área. Quem chega pra cabecear? Fui travado na hora do passe, mano. Muito difícil, tá? Muito difícil, tá bom? Calma, calma, calma. Virou o jogo, virou o jogo, virou o jogo. Maravilha. Passou o Royce. Que toque pro Royce lindo, mano. E o Royce tocou na frente, bateu pro gol. Defendeu. Neuer, de novo. Tem que ser rápido, mano. Isso, partiu, tocou, ó. Aí é falta no Bernardo. Aí eu toco atrás. E eu passo. Se quiser devolver. Demora demais o Royce, mano. Demora demais, ó. Tentei tocar a bola na área. Quem chega? Ninguém. Calma, baixa daqui, Bernardão. Perdeu a bola. Partiu. Vambora, Bernardão. É o chato daquele moleque, mano. Toquei na frente. Maravilha. Cruzou. Quem tá lá é Royce? Se quiser tocar aqui na frente no Royce, vai, Royce. O Royce não tá tocando a bola por quê, mano? Tá muito ruim o Royce, velho. Bate pro gol. Caracas. Aqui. Calma. Tocou de novo. Devolve, Royce. Bate pro gol, Bernardo. Caraca, esse goleiro não existe não, mano. Esse goleiro não existe não, na moral. Royce, devolve. Vai, Bernardo. Caraca, velho. Tira, tira, tira. Vira o jogo, vira o jogo. Rápido. Rápido, mano. Passa. Isso. Tocou legal. Se quiser tocar na frente. Pancada pro gol. Isso. Rápido. Vira o jogo. Maravilha. Será que o Alaba ganha na corrida também, mano? Ganha na corrida, Alaba? Chega, chega alguém. Chega alguém e faz o gol. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Quero ver se o Alaba ganha de mim, mano. Ganha de mim, Alaba, na corrida. Eu quero ver. Aê, galera. A gente tá sendo decisivo aqui na Champions. Quer dizer, na UEFA Super Cup. Caraca, mano. Que maravilha, mano. Que maravilha. Se não, nós tivamos tudo fodido, mano. Pega que é nóis. Tocou na frente. Vidal vai batendo aí. Caraca. Mano, vai terminar a partida. Último lance do jogo. Meu Deus. Segura. Eita poxa, mano. Vai, Juiz. Apita logo. Apita o Juiz, galera. É fim de jogo. Somos campeões da UEFA Super Cup. Na verdade, se eu não me engano, acho que a gente já é tricampeão, né? Aqui a gente já foi campeão aí pelo Milan, né? O Watford e agora campeão pelo Borussia Dortmund. Tricampeonato. E aí está, né, cara? Arrancado do Bernardo. Decisivo no jogo, né, mano? Decisivo no jogo. Merecido, mano. A gente merecia, de fato, isso aí, viu? E é mais um título, né, cara? A gente começa o ano já com dois títulos. Isso é muito bom, mano. É, Buffon. Chegou logo sendo campeão também, né, maluco? Grande goleiro, mano. Bom, galera. Então, a gente está muito bem nessa temporada, né? Olha só. Já foram dois jogos, dois gols, uma assistência. Parece que essa temporada promete para a gente, hein? Bom, galera. Então, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu gostei. Amanhã a gente está de volta, certo? Vai iniciar aqui, então, a Bundesliga contra o Hoffenheim. E vai ter o Bayern de Munique na segunda rodada novamente. Cara, esse time é muito chato. Bom, espero eu, novamente, que eu não tenha lesão, né, nessa temporada. Já que a gente fez seis meses sem lesão. Isso não é nada bom. E amanhã, galera, a gente está de volta. Beleza? Muito obrigado. Grande abraço. Valeu, falou e tchau.